Diz uma coisa, você tem alguma dívida que não está conseguindo pagar? Pois é, segundo informações da Serasa, mais de 62 bilhões de brasileiros estão inadimplentes. E para ajudar o consumidor com problemas a negociar com os credores, está em Blumenau o caminhão da Serasa. Vamos até lá então? O Romulo Balbinotti está ao vivo com a gente para dizer por que o caminhão está aqui e de que forma o consumidor que está inadimplente pode se beneficiar da presença desse caminhão aqui em Blumenau. O Romulo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao pessoal ligado aqui no Balanço Geral. Como você disse, o caminhão está aqui em Blumenau desde ontem e vai ficar até a próxima quinta-feira. Ele está aqui na Praça Vitor Konder, bem na frente da Prefeitura. O Fábio vai mostrar para a gente. Olha só, o caminhão chegou aqui ontem e vai ficar até a próxima quinta-feira. Já percorreu 40 cidades em todo o país. E esse projeto começou em São Paulo e no primeiro ano mais de 100 mil pessoas foram atendidas. Muitos serviços são oferecidos aqui. As pessoas podem consultar o CPF, simular e cadastrar, contratar empréstimos e renegociar dívidas. Essa é a principal novidade. A gente vai conversar com o Rodrigo Albuquerque, que é gerente do Serasa Consumidor aqui em Blumenau. O detalhe é que as pessoas podem renegociar algumas dívidas, né, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde. Esse é o segundo ano do projeto do Serasa Itinerante. Nesse ano a gente está trazendo, além de todos os serviços que a Serasa oferece gratuitamente para a população, pela parte do site online, né, serasoconsumidor.com.br. Aqui no caminhão, esse ano, também a gente tem a novidade, então, de além de listar as dívidas das pessoas, é possível também negociar as dívidas com as empresas que são parceiras do Serasa Limpa Nome. Agora, Rodrigo, por que Blumenau, né, foi escolhida, digamos assim, para receber esse caminhão, já que apenas 40 cidades em todo o país vão receber o caminhão? Perfeito. Esse projeto roda ao longo de um ano, né, são 40 cidades. E Blumenau, a Serasa tem um carinho especial, que foi a cidade onde a gente escolheu para montar o nosso escritório de tecnologia. É uma cidade que nos abraçou com muito carinho. E a gente tem aqui a Blumenau como uma cidade de referência em Santa Catarina. Então, é uma cidade que não poderia deixar de passar o caminhão, né? Agora, em fevereiro, né, quase 27, quase 30% da população em Blumenau estava endividada, né? E boa parte permanece, né? Mas é uma média que a gente pode observar em outras cidades do país também. Perfeito. Hoje a gente tem um número atualizado de em torno de 30% da população do Brasil está na situação de inadimplente. Então, em Blumenau, há uma média um pouquinho abaixo, de 27%. E aí o Serasa vem com uma forma de facilitar um pouco a vida das pessoas na hora de sair dessa situação delicada, né? A gente, por algum motivo, teve a dívida negativada. E a gente vem, assim, através de serviços, esse atendimento mais próximo da população auxiliar e também trazer bons descontos aí com os nossos parceiros na hora de negociar uma dívida. E o objetivo também, é claro, é reeducar financeiramente as pessoas, né? Perfeito. A gente traz junto com esse pacote de serviços da Serasa também a relevância da educação financeira, né? Então, através do site Serasa Consumidor, a gente tem conteúdos direcionados à educação financeira. As pessoas podem acessar a qualquer momento lá. Tem muito conteúdo interessante, vídeos educacionais também, para deixar a população conhecendo um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica aí. O seu Serasa Score, né? A pontuação de crédito, também saber como que pode consumir um crédito melhor, fazer comparação de oferta de crédito. Então, vale bastante a pena conhecer todos esses serviços da Serasa Consumidor. Até que hora hoje fica aberto aqui? A gente vai das 8 da manhã até as 6 da tarde. O atendimento aqui na Praça Vitor Konder, no centro de Blumenau, bem do ladinho do prédio da Prefeitura. Vai até quinta-feira dessa semana. Legal, muito obrigado. E daqui o caminhão vai para a cidade de Chapecó. E todos esses serviços que são oferecidos aqui no caminhão itinerante, Joelson, as pessoas também podem ter acesso a esses serviços no site do Serasa. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok. Muito obrigado, Romulo. Bob Noto, portanto, né? O pessoal, se tem alguma dívida, se tem algum problema aí, está precisando renegociar a sua dívida, fazer um contato com o credor, né? Está aí, portanto, aproveita essa oportunidade. O caminhão do Serasa vai ficar até quinta-feira, ali em frente à Prefeitura, aqui no centro de Blumenau, na Praça Vitor Konder. Vai lá, vai ter muito mais facilidade nessa negociação, portanto.